Música 作詞・作曲・編曲 初音ミク 作曲・編曲 初音ミク 作曲・編曲 初音ミク 作曲・編曲 初音ミク 作曲・編曲 初音ミク 編曲 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 初音ミク Não é uma coisa que nos dá para amar Não há nada mais Não há nada mais Não há nada mais Você não tem nada mais Nem o que você quer dizer Não há nada mais Eu não tenho nada mais Amém. Amém. Amém.